Na segunda-feira, 13 de fevereiro de 2023, volto aqui aos vídeos diários, retomando a discussão política do Brasil com a cobrança que a Advocacia Geral da União está fazendo de 20 milhões e 750 mil reais a 54 vândalos num pedido na Justiça de ressarcimento dos atos antidemocráticos de 8 de janeiro. Bom, além disso, vou falar também dos gastos absurdos do Bolsonaro e do seu ex-vice, Mourão, do escândalo da Americanas, que até agora não tem uma palavra da Justiça, nem muito menos das empresas contratadas para fazerem a contabilidade de uma empresa desse tamanho, e o dobro de armas que o Brasil adquiriu em acervos particulares durante o governo Bolsonaro, o desgoverno Bolsonaro. Quero aqui agradecer a você, que está sempre firme ao meu lado e é quem garante que eu continue aqui e continue não sendo imparcial, mas sendo independente. Não tenho lado para o governo contra a oposição, o governista esquerda ou direita. Não, eu estou do lado do cidadão brasileiro, que é você, que continua firme, me prestigiando, comentando com muita inteligência o que eu falo aqui. Bom, vamos começar aqui a pauta do dia com a Advocacia Geral da União. Cobrando 20 milhões e 750 mil reais de 54 vândalos como ressarcimento do quebra-quebra, que incluiu um relógio raro dado por Luiz XVI a Dom João VI, e os plenários do Congresso Nacional, do Supremo Tribunal Federal e do Palácio do Planalto, sedes dos três poderes republicanos democráticos. Esse valor, diante de outros números, parece uma coisa, não é uma coisa à toa, mostra que esses atos foram financiados, financiados por gente que tem interesse no fim da democracia, por gente que é capitalistas do ódio, capitalistas do golpe. O golpismo tem patrocinadores, assim como os programas na televisão, no rádio, os anúncios nas revistas e nos jornais. Os capitalistas, golpistas do vandalismo, os vândalos foram financiados. Não venha me dizer que um dinheiro desse tamanho tenha sido gasto por gente comum, militante, etc. É tudo mentira. Isso defende interesses privados de grandes empresários que queriam continuar no bem bom, recebendo grana pública. Bom, enquanto isso, também nós ficamos sabendo, nesta segunda-feira, que o ex-presidente Jair Bolsonaro gastou ao menos R$ 697 mil com cartão corporativo na campanha do ano de 2022. Eu tenho dito aqui que o Bolsonaro comprou votos. Isso aqui é uma evidência disso, né? Muito dinheiro. Agora, ao longo de todo o governo, ele gastou R$ 4,3 milhões. Um pouco mais do que os R$ 3,8 milhões de gastos do cartão corporativo do seu ex-vice, o Hamilton Mourão, que se elegeu senador. O Bolsonaro está sem foro. O Mourão garantiu um foro de oito anos, um foro privilegiado, e gastando com uma beleza no cartão corporativo. Esse negócio tem que acabar. Esse negócio de cartão corporativo tem que ser uma coisa, uma origerada. Não pode ter gasto milionário. O dinheiro do povo não é para ser usado com essa folga, com essa tranquilidade. Ora, esses dados foram confirmados por uma agência chamada Fiquem Sabendo, cuja matéria-prima é a lei da informação, a lei da transparência. Agora, já que estamos falando em escândalo, não é o fim da picada que as lojas americanas tenham chegado a uma dívida de R$ 1 bilhão a credores? Será que até chegar uma dívida de R$ 1 bilhão, nunca ninguém soube deter esse caminho de endividamento bilionário? Isso é uma prova de completa impunidade, corrupção de órgãos públicos e privados. As auditorias. Cadê as explicações da auditoria? Como é que uma auditoria, que é base da honestidade no capitalismo, não acompanha um rombo desse? Uma dívida que já passa de R$ 1 bilhão, um buraco de R$ 20 bilhões, perigando o C-40. Olha, é o fim da picada. Agora, um dos bancos credores, o Santander, acusa o americano de tentar obstruir busca e apreensão de documentos em sua sede. O banco acabou de conseguir, na justiça aval, para ter acesso a e-mails corporativos de executivos que ocuparam a diretoria ou o conselho nos últimos dez anos. O americano disse que isso aí extrapola os limites. Quem extrapolou os limites foram eles, o trio, o trio León, Cicupira e Teles. Ah, minha gente, muita falta de juízo e de vergonha na cara. Todos moram no exterior, longe do alcance da lei brasileira. Hoje também nós ficamos sabendo que a quantidade de armas em acervo particular no Brasil, que não pertencem aos órgãos públicos, já está próximo de 3 milhões de unidades. Os dados foram obtidos por um instituto chamado Suda Paz, que é um instituto de alunos, professores da Faculdade de Direito da USP e Igarapé, e tiveram acesso à lei de acesso à informação. O acervo mais do que dobrou nos últimos cinco anos. Em 2018, o total era de 1 milhão e 300 mil armas em coleções privadas. Na indigestão dele, o ex-desgovernante Jair Bolsonaro, do PL, facilitou as regras de acesso de civis a esse tipo de equipamento, o que o governo Lula está prometendo rever. Mas até agora também não vem nada de concreto. Será que está com medo dos armados da direita e a esquerda? Está com medo dos armados da direita? É, não é, não é, não é, não é. Bom, vou falar no desgoverno do Bolsonaro. Temos agora uns casinhos interessantes do governo que o substituiu. Eu tenho um querido amigo lá da Bahia que me manda informações interessantes, de folhetim, como eu diria. Por exemplo, além de nomear a mulher enfermeira para o Tribunal de Contas do município de Salvador, o atual chefe da Casa Civil do Lula, Rui Costa, que foi governador da Bahia, ele, homem de confiança, do líder petroleiro, chefão lá do PT, o Wagner, esqueci o nome de antes, ainda não saiu do Palácio de Undina. Ainda não saiu. Olha, nós estamos no dia 13 de fevereiro, 44 dias depois da posse do governador Jerônimo Rodrigues, que está esperando que acabe a reforma no apartamento particular, no belíssimo bairro burguês do petista Rui Costa, com sua quinta mulher, segundo me contam lá em Salvador. Enquanto isso, vai o Jerônimo Rodrigues morando na casa dele mesmo. Hoje é um dia muito triste para mim, porque eu perdi um querido amigo. Faz muito tempo que eu não tinha contato com o Mauro Salles, ele tinha uma doença grave, uma dificuldade de reconhecimento e de conseguir se comunicar, mas hoje eu vi a notícia da morte dele aos 90 anos, depois de uma doença prolongada. O Mauro foi um grande jornalista, ele foi praticamente o jornalista que implantou o jornalismo na TV Globo, trabalhou muito tempo com o Roberto Marinho no Globo, mas foi sobretudo um publicitário de muito renome, e na condição de publicitário, uma espécie de agente de relações públicas, que se mexia tanto, que se contava, a piada era que o Mauro tinha o poder de estar em dois lugares ao mesmo tempo, um poder que era atribuído também ao São Geraldo de Loyola. Pois é, eu não posso provar que o Mauro Salles tinha ubiquidade, que é o nome desse poder de estar em dois lugares ao mesmo tempo. em São Paulo e no Rio, em Recife e em João Pessoa, etc. Mas o Mauro deixa muita saudade, era uma pessoa muito inteligente, muito agradável, eu tive muitos encontros com ele, com o querido irmão dele, Luiz, que antecedeu a ida dele ao paraíso, com o filho Paulinho, a mulher Tereza. Eu quero deixar aqui um grande abraço para todos eles, desejando a todos muita paciência e muita pertinência no enfrentamento da dor, da ausência de uma pessoa tão presente na vida de todos. Ah, eu vou falar uma coisa bonita. Olha, que golaço que o argentino Cano fez. O gol que Pelé não fez. Pelé tentou na Copa de 70, mas não fez. Um gol que o Rivaldo fez no interior de São Paulo. E o Cano fez no Maracanã. Um jogo do Fluminense. Um gol praticamente do meio do campo. Aquele gol que o Pelé tentou e a bola passou raspando a trave e o goleiro desesperado ficou famoso no mundo todo. O Rivaldo já tinha feito e tal, mas o Cano fez. E é mais bonito ainda. Aí eu fico perguntando o seguinte. Onde é que estava o gordo, diretor de futebol, o balofo diretor de futebol do Flamengo, quando o Vasco vendeu o Cano? E o técnico campeão do mundo da Argentina, será que não tinha um lugar para o Cano no time campeão do mundo? Bom, eu quero também convidar você para acompanhar uma entrevista que eu editei aqui no Neu, uma entrevista de sábado com Celso Ming. Meu amigo, trabalhou comigo 32 anos no Estadão, ainda está lá, é colunista de economia no jornal, dizendo que o PT combate a autonomia do Banco. Não o PT, basicamente a turma do Lula, da Dilma, que agora está prestigiada no governo Lula, combate a autonomia do Banco Central, fazendo a diretoria do Banco Central, principalmente seu presidente Roberto Campos Neto, de bode expiatório pela dificuldade que esse governo está tendo de gerir a economia. É bom que eu faça aqui também um certo louvor que equilibra um pouco isso. Para a minha surpresa total, tanto o ministro da Economia, Fernando Haddad, quanto o ministro da Articulação, Alexandre Padilha, têm sido muito ajuizados, tendo um juízo, aliás, muito semelhante ao raciocínio que o Celso Ming faz na entrevista. Não perca a entrevista. Está imperdível. Eu não sou Celso Ming, um abraço para vocês, direto ao assunto, em té!